Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, você que tem uma empresa, tem vários funcionários que dão treinamento e é orientado pelo Ministério do Trabalho, é só comparecer na RGA Engenharia, Avenida Sidney Chaves, 1131. Jeremias vai te dar todas as informações. Lá tem material elétrico, tem uma loja que você pode comprar tudo. De material elétrico, pode fazer projeto elétrico, tudo na RGA Engenharia. Avenida Sidney Chaves, 1131. Nós estamos batendo papo com o Silvio André de Oliveira, que é de Itamarandiba, do Vale de Quitionha, veio exclusivamente para participar da condução da Tocha Olímpica aqui em Montes Claros. Emoção, você até é emocionado. Dormiu o tempo, porque tem gente que não dormiu até agora. Quase não dormiu, né, Roberto? Tem gente que não dormiu. Tem gente que não dormiu. Eu dormi um pouco. Mas é uma emoção muito grande. Você saber que é um momento único, que não vai ter uma outra chance dessa, você está participando no seu país, no seu estado, na cidade de Montes Claros, e representando Itamarandiba, caramba, é muito bom. Muito bacana. Inclusive, Montes Claros deu um show ontem lá, aproveitar para benizar a prefeitura, que deu todo o apoio ao secretário Toninho da Covan, ao prefeito, a todos que estiveram lá, deputados e vários voluntários. Uma festa muito bonita, muito organizada. Vamos conferir agora o Silvio aí, sendo recebido pelo público lá aqui em Montes Claros, na avenida. Emoção. Você ficou, eu falo assim, poxa, eu sou estrela aqui agora. Não, eu sou assim, alguns momentos de fama. Alguns segundos de momento igual. E é muito rápido, viu, Rubens? A gente conversando em off, porque é muito rápido, né? É muito rápido. A partir do momento que eu recebi a chama para passar para o companheiro da frente, é muito, muito, muito rápido. Não dá nem para sentir. É muita emoção e... Quando vocês estavam lá, vocês foram, eles já avisaram que vocês iam receber o uniforme. Você saiu do parque de exposição? Saí do... Trocar de roupa lá? Saímos do parque de exposição. Aí entra um ônibus e leva vocês lá para a avenida. É, e cada um ficaria no seu ponto. E logo já vem a chama, já vem caminhando. E você passou a tocha para um colega de região de... Da região de Couto Magalhães. Couto Magalhães, né? Muito bacana, estava lá também. Vamos fazer o seguinte? Vamos conferir mais um momento lá da tocha aqui em Montes Claros. O último a receber a tocha e subir no palco para acender a pilha lá foi o Francisco, o Chico, que é de agricultura alternativa também, né? Faz o trabalho que você faz. É, companheiro. Só que ele é em januário, né? É. Vamos conferir agora, então? Vamos lá, Silvio? Vamos lá. Chama comigo aí, vamos lá conferir os melhores momentos. Vamos conferir os melhores momentos aí da condução da tocha da chama olímpica. Então, vamos lá. Vamos conferir. Aí, está entregando a Polícia Militar, seu 10º Batalhão. Muito bem acompanhado pela Força Nacional. Muito educado, sou listo. Atender todos. Parabéns, o pessoal da Força Nacional. Marandiba, está recebendo a tocha, representando o Vale de Equitionha. Agora, Aray, está recebendo aqui na praça, na Avenida Sanitária, conhecida Avenida Sanitária. Está acendendo ele, que é nosso convidado amanhã no programa, para falar. Está recebendo as mãos da garota. Como é que foi a emoção de ter bebê a primeira vez? Demais, muito bom. É o último a pegar a tocha, conduzir, acender a pilha. Qual que é a emoção que o senhor descreve nesse momento, vindo de januário? Nossa, isso é uma emoção muito grande, porque eu acho que eu sou o primeiro privilegiado de januário a carregar um bem tão precioso desse. Olha lá, o seu Francisco é o último condutor a levar a tocha aqui na Praça do Jatobá. Ele vai conduzir agora e vai entregar na pira. Ele, que é de januário, ele é muita emoção, né, seu Francisco? Quem é que não está feliz e emocionado com esse celular? Olha lá, acendendo nesse instante. O povo ovacionando. Agricultura Alternativa, ele aqui para a VimTV. Emocionado, lavrador de januária, cidade ribeirinha de São Francisco. A Força Nacional está aqui. Muito trabalho, né, amigo? Bastante. Mas é gratificante, né? Muito, muito, muito. Vamos lá, o seu Francisco conduzindo a tocha. É o último condutor a levar a tocha aqui, a tocha olímpica aqui em Montes Claros. Aachen a��! O cheiro. O Mytho. O que é o Croc This is? O que é o Senhor? O Grácio? O trabalho em Montes Claros. O que é o Senhor penso? O que é o Senhor justo? O que é o Senhor justo? Oração pensou! Tá chegando, aí, tá chegando o seu Francisco. Chegou aqui na Praça do Jatobá, a pilha foi acesa e vamos bater um papo com duas garotas, Adriele e Maria Clara, atleta de natação. Adriele, como é que, descreve esse momento agora. Nossa, é uma emoção muito grande ter participado desse momento incrível aqui no Montes Claros, de acender a tocha olímpica aqui, nossa, foi muito bom. Maria Clara, e aí, descreve essa emoção. Muito bom a gente passar a tocha pra Adriele, que eu conheço desde pequena. Foi a única coincidência muito boa. Única, né? Com certeza. Aí vocês viram aí os melhores momentos. Silvio, momento marcante pra você e pra nós também. Essa cobertura sensacional. Show do nosso cinegrafista e editor Elcio Hudson. Obrigado, viu, Elcio? Elcio, tá errando o nome do colega aqui. Suas considerações, vai montar um memorial lá na sua casa? Vou montar, lá na sala vai ter um memorial lá, exclusivo aqui, pra tocha ficar repousada lá, né? Sua casa vai fazer fila pra ir com isso aí. Vai sim, eu com certeza. Vou ter que cobrar ingresso, né, Rúlio? Famoso tem isso, né? Bacana. Mas eu fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui também, participando do Momento Esportivo, né? E pra poder compartilhar com os amigos e familiares. Tá certo. E com ele, eu só me encerrando o Momento Esportivo. Você vai ficar agora com os melhores momentos finais lá da tocha olímpica na Praça do Jatobá. Um abraço a todos e até o próximo programa.